A Polícia Rodoviária Federal apreendeu numa mesma ação dois veículos carregados de cigarros e outro com maconha. Essa apreensão aconteceu em São Miguel do Iguaçu, próximo à barreira da Operação Muralha. Se quer detalhes, né? Pois então, deixa pra gente, que com os detalhes é com a gente mesmo. Põe na tela, por favor. Os veículos foram apreendidos numa estrada rural próxima ao pedágio de São Miguel do Iguaçu. Duas equipes da Polícia Rodoviária Federal desconfiaram de um comboio e decidiram abordar os carros. Na hora da ação houve correria e alguns conseguiram fugir, mas três carros foram abandonados. Dois deles estavam carregados de cigarros, até nas portas. Outro transportava maconha, cerca de 300 tabletes. Os veículos, a droga e o cigarro foram levados até a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, pelo menos mais seis veículos que estavam no mesmo comboio conseguiram fugir no meio da confusão. Não se sabe o que eles transportavam, se era maconha ou cigarro. Ninguém foi preso.